A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha o Valentim Ah, tu é que trouxe o Valentim Ah, está a ver como é que ele tinha vindo Olha, esta é São três prendas Toma lá Fogo, três prendas Olha, as prendas podem ir todas Podem ir todas para aquele sofá E prontos Estás a ver? Atenção Vem aí agora a nossa noiva Podes vir meu amor Nananana Os dez aninhos Olvanta os bracinhos como se fosses uma voadora Aí vai a nossa noivinha Boa filha, boa Não há, não há, é o que há Isto estava para ser só uma chuquete Vai lá para ali que é para a mãe de gravar ali Ui Os nossos balões vão todos Aqui ao pé da mesa, vá aqui A ver se ali o Alexandre é por trás Ai, que a mãe está-se a molhar Hã? Estás feliz filha? Era isto que tu querias? É para nunca te esquecer dos teus dez anos, está bem? Aqui ao pé do bolo, minha flor Minha noivinha Minha mãe Vá para a gente recordar que choveu muito nesse dia Dizem que dia molhado é dia abençoado, olha Não, mas se tivesse tudo fechado ainda tinha-se problemas Opa, mesmo ontem não teve assim tanto Ui Vocês não se querem pintar também? Podem fazer o que quiserem Não tem O Pedro está em casa? Olé 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 Olí 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 Ai, coitado do Valentina, só ali no chão Terzinha, saltas mais ali Que aqui ainda podes bater depois com a cabeça Salto aqui Ê Ei Iris, és boa nisso! Ai Jesus Já passou, já passou Já passou, já passou Menina não vou ser Este dia está a nascer Veio à tempestade O rio nunca me veio à estremecer Está aqui outro microfone Veio à tempestade O rio nunca me veio à estremecer Pronto, agora já estamos Já lá, já fizemos Nós já não fizemos Eu já 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 fizemos Tchau, tchau. Tchau, tchau.